Santos, nós somos o Impera Rede e nos próximos dias a gente vai fazer um show muito bacana na sua cidade. Vai ter Fazendo Amizade, comentando histórias, stand-up, tudo incrível pra você. Então já garante o ingresso em empernarede.com.br e vê se a gente é ao vivo. Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camilho. Eu sou o Raminho Braga. Eu sou o Jumar Campion, nós somos o Impera Rede e começa agora o Fazendo Amizade. Faz barulho, Clube Barbixas. Começando mais o Fazendo Amizade, onde estamos em cartaz toda terça-feira em São Paulo. Aqui no Clube Barbixas, garanta seu ingresso toda terça-feira. empernarede.com.br, Viajando Brasil. É o Brasil do Brasil, galera. É o Brasil do Brasil. Te dá um tapa na cara, se eu fizer isso. Que isso, cara? É o Brasil do Brasil! Eu falei uma vez só, porra. Ela falou 40 mil. Você que está assistindo esse vídeo em dezembro de 2024, estamos fazendo uma referência até antiga. Tem que começar a tentar fazer... Ele está imitando uma menina do BBB que era viva antes de sair dela. Que isso? Era até virgem a menina, lembra? Não fala assim de Bia Bia. Bia Biana. Bia Bia. Eu quero começar a fazer amizade. Quebrei o negócio. Ai, parabéns. Tem dois meses, me encaixou. Ih, caraca, fala. Quero começar a fazer amizade com essa mesa aqui, muito feliz, moças felizes. Vocês são moças felizes? Moças felizes, vamos falar. Meu Deus. Ninguém é tão feliz aqui. Você, tudo bom, moça? Qual é o seu nome? Meu nome é Maia. Maia? Boa. Igual os astecas. Cara, queria muito que o nome... Não, igual os maias. O nome das outras era Rick e Azteca, ia ficar maravilhoso. Eu só ouço essa piada. Ei, mas é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu vim num show pra ouvir piadas novas e ouço a mesma que meu tio fez quando eu tinha um ano. Maia. Se quisesse piada nova, eu não tinha vindo no stand-up, pô. Achei engraçado que ela falou assim, mas não é Maia, Romingo. Igual os astecas, não é igual os maias. Igual os maias. Droga. Porque Maia era um nome muito popular entre os astecas. É, pô, tu não sabe. Tinha o... Vai o Maia. Tinha o Tim. E o Maia. E o Nuno Leal. Nuno Leal. Porra, vocês são foda. E mais nada. Amel. Amel. Pega, filha da puta. E mais nada. Vamos falar, então, você... Faz o que da vida, Maia? Eu tô no terceiro ano do ensino médio ainda. Quanto fez assim no início do show? É casado? Não, namorado. Ah, tá. Não faz mais assim, então, não. Sacanagem, brincadeira, brincadeira. É meio ridículo. É um pouquinho, é um pouquinho. É patético. Brincadeira, brincadeira. Quantos anos? Tem 17, então, é isso? Não, tenho 18 porque eu sou repetente. Por quê? Caraca! Pô, tu tem uma história boa de repetição, assim? Ah, sim. Primeiro choque cultural já aconteceu. Primeiro choque cultural já aconteceu. Não, assim, eu tô num show de comédia, eu vou falar merda de mim mesma. Não, mas é isso, é isso. Mas o choque geracional já aconteceu, porque no nosso tempo, a pessoa falava assim, eu sou repetente, escorreu uma lágrima. Agora, eu sou repetente. Gente, eu gosto tanto da escola que eu não quero sair de lá. Eu tive um amigo meu que ele repetia muito, velho. Ele repetiu tanto que ele começou a estudar com o irmão mais novo de um colega nosso. Caraca! Ele foi, 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 o irmão mais novo pegou e passou ele e ele repetiu. Tu repetiu em quê, Maia? Não, é que eu repeti porque eu morei fora do Brasil por um tempo, daí falaram, não, você não, você não estudou. Caralho, que repetência chique. Então, é. É, por isso que ela, você só repetente, porque a mãe tava na gringa. Se ela não falar Afeganistão, a gente vai, vai, pô, qual era o país? Peru. Peru. Peru, é um bom lugar, bom lugar. Lá onde tem os Maia, né? Hã? Por acaso, é, né? Cheio de Maia lá, realmente. Caralho, eu quero ir. Tu foi buscar parente lá? Talvez. A Maia chegou, galera! Caraca. Achamos, é adorado, finalmente. Tu foi fazer o que lá? É, foi por causa do trabalho do meu pai. Eu fui só junto com ele. E teu pai foi fazer o quê? É, sei lá. Foi por causa da minha mãe. Não sei por quê. Tu não sabe por quê? Caralho, tu foi sequestrar? O diálogo entre pai e filha. Ela mudou a vida dela, mano. Ela repetiu o diálogo. É, verdade. O pai está fazendo aqui no país. Não, não vou falar. Não vou. Todo sem. Vai estudar. A única coisa que eu sei do trabalho do meu pai é que ele faz engenharia. Ele é militar? Às vezes é segredo de... Segredo militar? Às vezes é um segredo de... Do Brasil! É, porra. O Brasil tem segredo, porra. É, mas ele participou da construção de Ratanaba. A grande cidade escondida no interior. O segredo é tu ficar chamando os militares e não tem ninguém dentro do quartel. Esse que é o segredo. Tu ficou quanto tempo lá? Fiquei três anos. Três anos? Caraca! E repetiu só um. É, caralho. A galera não sabe contar no Peru, velho. Porque ela estava estudando lá, porra. Muito foda. Entendi, senhora. Por que que é? Porque aí tu começou a estudar no Peru mesmo. Não, eu... Sabe por quê? Eu já entendi. É porque lá, no Peru, ela estudava a história do Peru. Aí chegou aqui, oi, tudo bem? Sabe o que aconteceu aqui no Brasil? Ela falou, não. Não, não, não. Então, volta. Mas me pergunta do Cusco, pra ver se eu não falo tudinho, velho. Por que? Explica pra nós, três anos. Não, eu fui no quarto ano e voltei no sétimo, comecinho do sétimo. E foi isso. Foi, passei três anos. Ah, e quando tu voltou que tu repetiu? É. Tipo, eu passei o sétimo... Eu fiz o sétimo ano. E daí acabou o sétimo ano, eles falaram, não, você vai repetir. Eles nem me deixaram, tipo, eu fiz o sétimo ano, e eles falaram, não, repete. Não, mas tu foi bem nas provas? Sim, mas falaram, não, é que você teve pouca aula de português. É, 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 falaram. Porra, você tirou dez. Mas, porra, tu responde tudo em espanhol, cara. Do nada, bota uma interrogação contrária. Que porra é essa? Doido. A professora corrigindo no tradutor. Porra, menina. Tá tudo certo, mas tá foda. Jô não sabe. Jô não entende. Eu não compreendo. Tu tá estudando vestibular já? Infelizmente, sim. Infelizmente. E tu quer ser o quê? Eu quero fazer moda. Tu quer fazer moda. Design de moda. Mas tem alguma função na moda que tu quer fazer? Design de moda, fazer peças de roupa. Isso é maravilhoso, velho. Tuos pais aprovam tua escolha? Sim. Isso é incrível. Porque se fosse o meu, eu falo assim, é... Pai, eu quero, vou querer fazer moda. Ele vai falar, ah, é, mas é moda X, black ou comfort? O que tu vai fazer? Qual a modalidade do moda? Moda black, moda comfort ou moda X? Tu já faz chuva, tá dinâmica, hein, galera? De vez em quando, eu faço um desenho, sim. Mas tu é boa? Ah, sim. Eu me considero boa. Autoestima é tudo na vida. Não sei não, repetiu. Se fosse boa. Bicadeira. Caraca, e tu... Quem das blogueiras aqui brasileiras? Alguém trabalha com moda? Aqui, por acaso? Sim, tem uma ali. Tem uma pessoa ali. Você trabalha com moda, moça? Você recomenda? Recomenda ela... Vamos passar rapidinho o microfone aqui? Passar rapidinho. Aproveitar que tá perto. Eu ouvi a opinião da amiga internauta aqui. Amiga internauta vai dar uma... Qual a sua namorça? Aline. 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 Você faz o que dentro do âmbito da moda? Eu sou assistente de estilo. Assistente. Volta o microfone, por favor. Que isso? Não, 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 moça. Brincadeira, brincadeira. Pode ficar, pode ficar. Ela voltou tristura. Eu não devia ter falado do assistente. Faltou a autoestima dela aqui. Faltou a autoestima dela aqui. Formada em moda. Sou formada em moda. O que a assistente faz? Ela chama o VAR quando alguém tá feio. É o primeiro passo da profissão, né? É, é o primeiro passo. Auxilia o estilista em tudo que ele precisa. Tudo? É. Assim, do trabalho. Vem da moda, filha da... É, eu faço tudo que um estilista faz, só que eu sou assistente. Só recebe menos. É. Só recebe 0,05%. E o que tu acha da Maia querer hoje em dia? Como é que tá o mercado? Tu recomenda? Tá aquecido, tá aquecido. Eu recomendo. Assim, não é fácil, mas eu amo o que eu faço. Nossa, a resposta mais genérica que existe. Não é genérica. Olha, não é fácil. Não é pouco. Nada nesse Brasil é fácil. Mas moda é complicado. E aí tu tá planejando o teu futuro vai ser onde? Uma pessoa que trabalha em moda no dia a dia, numa semana, numa semana, de cinco dias de trabalho. A pessoa, em geral, comparando com seus amigos, não sei o quê, ela chora no banheiro quantas vezes? De 0 a 5 dias. Caraca. Em quantas vezes vai acontecer? Ela pega o paeteno, é muito bom pra enxugar a lágrima. Sinceramente, não, sinceramente. Vou pegar o budão. Não, hoje em dia eu não choro mais. Durante a faculdade eu chorava muito, muito, muito. Vai chorar na faculdade. As coisas melhoraram que eu nem choro mais. Agora eu acostumei. Não, porque agora eu recebo, né? Na faculdade eu não recebia. Agora a gente joga com dinheiro, assim, né? É pouco, mas é dinheiro, né? É isso. Tu trabalha onde? Eu trabalho numa empresa de tecidos. Boa. Não tem a ver mesmo, né? Está no caminho certo. Eu ia ficar assustado se não fosse. Eu trabalho numa fábrica de feijão. Caralho, cara. Mas tu tem que ver os sacos, estão tudo bonitinho. É que eu sou nova lá, eu não tenho nem um mês na empresa. Na hora que você tira assim e fala, porra, isso aqui vai dar roupa foda. A roupa pica. Tá bom, volta pra cá pra Maia, então. Gostei. Obrigado. Maia, e aí? Quer desistir ou quer continuar? Não, está nesse mesmo. Assim, considerando que eu já choro... Olha pra ela, olha pra ela. Olha o cara descansada. Que isso, Mara? Para, não. Brincadeira. Não precisa jogar, não. As pessoas fazem tudo que tu pede, né? Coloca pra ela. Ela realmente ficou ali. É, cara, impressionante. Não precisa jogar, não, moça. Carisma. Assim, considerando que eu já choro no banheiro fazendo ensino médio, eu vou ter que continuar chorando no banheiro fazendo faculdade. Porra, é, é win-win. É realmente só... Tipo, é o mesmo, entendeu? Ótimo, ótimo. Todo mundo chora. Sim. Todo mundo vai chorar. Que isso, cara? Tem inventado uma música, nada a ver. Pô, eu não sei, eu vi isso, cara. Viu aqui de dentro. Bacaral. Então guarda, então guarda. Quem canta essa música? Não sei. Então deixa ele cantar. É isso. Maneiro, maneiro. Mas salve de palmas pra Maia aqui, maneira. Vamos falar aqui com o Engan. É, é, isso aí é bom ter lembrado, pra lembrar. Vocês acham que o Rominho é bonzinho? Você fica, ah, o Rominho é tão bonzinho, pisciando, não sei o que, pra ele parar lá. Ele tinha essa brincadeira, velho. A galera ficava no churrasco, alguém puxava o violão e começava a cantar, ele virava, pô, quem canta essa música? O cara falava, ah, Jota Quest. Então deixa ele cantar. Ele falava isso, cara da puta. Mentira, fiz um... Descroto. Mais oito vezes só. Qual o seu nome, meu querido? Itainã. Itainã? É. Igual os Itainãs? Todos eles. Caraca, Itainã? Parece que tu foi feito pela Apple. É, tem um amigo amigo que te chamou de I-Place. De I-Place? I-Place. Itainã é uma atribua indígena? Ah, tem uma amiga que te chamava de I-Place. Significa pedra preciosa. Ita é pedra, Inã é precioso. E tu acha que tu é uma pedra ou tu é preciosa? Tá mais pra uma pedra. Tá mais pra pedra. Tá mais pra pedra, né? Tu custa umas pedras preciosas? Ah, depende. Caraca, que conversa esquisita. É, tu faz o que é da vida, Itainã? Eu sou turismólogo. Turismólogo? Caraca, é turismólogo. Muito bom, hein? Tem outra profissão que tem a ver com turismo, mano. Turismo não? Turismo, não. Tem turismo e hotelaria, tem turismo e... O que é o turismólogo? Eu desenvolvo viagens em diversos países do mundo. Então, por exemplo, eu trabalho com viagens pra... Você falou no Peru? Não. É foda. É bom não ir, porque quando vai, repete de ano. É foda. Volta, burrão. Teria reprovado se tivesse falado. Eu trabalho com viagens pra Israel. Não tá no melhor momento agora, mas... Isso, eu ia dizer. O mercado já tá aí embaixo, né? Cara, meu Deus do céu. Eu recomendaria mudar pra moda. Faz moda, eu choro um pouquinho. Tá aí um trabalho que deve dar pra chorar muitas vezes durante o dia. Não, mas eu entendi. Tu gerencia viagens pra Israel. É, a gente desenvolve roteiros e opera essas viagens. A gente leva o pessoal tudo pra lá. Ah, vocês constroem o roteiro, tudo? Constroem, levam o pessoal, faz toda a parte de guia. Tu vai? Sim. E agora, tu tá com o plano B? Qualquer coisa tem um iFood aí, né? Tá o quê? Qualquer coisa tem um iFood. Tá de folguinha, né? E tu veio com quem aí? A minha esposa. Oi, esposa, tudo bom? Qual é o seu nome? Ele nem trabalhava com Israel. Ano passado era Ucrânia e teve que mudar de país. O cara, eu quero mais muito... Aonde ele vai, dá problema. Sai do meu país. Qual é o seu nome? Milena. Milena. E você faz o que da vida? Eu sou farmacêutica. Ah, drogas. Pedras preciosas. Pedras preciosas. Caraca. Como é que tá o Zempic lá? Tá saindo muito? Eu não trabalho na empresa do Zempic, mas sim, eles estão faturando bastante. Como tu sabe, tu é do financeiro deles? Não, porque as farmacêuticas têm um ranking de faturamento e elas competem. Ah, é? Que legal. Caraca, muito foda. Tu faz o quê? Eu trabalho com pesquisa clínica, que é quem faz os estudos para colocar as drogas no mercado, novos medicamentos, enfim, a parte dos estudos em humanos já. E o teu laboratório tem algum concorrente do Zempic? Não. Vamos ver. Vamos botar esse projeto aí? Vamos botar para... O quê? Mas nem teste, nem ideia, assim? Não, não. Porque trabalha mais com oncologia. Ah, tá. É. Porra, vocês gostam de um jogo de trabalho tranquilo, né? Tranquilo. Tudo, a vibe boa, né? Viajo de Israel na Guerra e Câncer. Duas coisas tranquilas. Que bom. Vocês se conheceram como? Pô, eu quero saber, mas... No cemitério. Caiu um avião, a gente tava... Tive que ajudar. A gente tava fazendo rituais no cemitério. Não, no Bumble, o aplicativo. No Bumble. Bumble, tem quanto tempo já que vocês deram o método? Três anos. Três anos. Três anos. Já foi pra Israel, Milena? Não, saiu não. Tu tem vontade de ir pra Israel? Tenho. É? Quando ele vai, ele não te leva? Ele me levou pra Turquia, que teve uma viagem que era da Turquia e a gente foi, ano passado. Muito legal. Tá, tá... Aumentou muito a parada pra Turquia, as viagens pra Turquia pra botar cabelo? Sim, inclusive a gente via muita gente no hotel e aí a gente tava xingando e zoando as pessoas que tinham o cabelo colocando. Tinha os brasileiros, inclusive. Tu botou? Não, não. Ainda não tô careca. Não faz não, que isso é coisa de otário. É. Ninguém vale a pena, não. O Vitor foi pra três países e só foi botar cabelo. Caraca, o Vitor... O Vitor tá de franjinha já. Olha ele. Fazer igual a quem, cara? Pega a presilha, pega a presilha. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Caraca, o Vitor vai comprar uma moto agora, que é só pra bater aqui o cabelo. Porra, meu. Eu tô preocupado, que às vezes o meu cabelo fica pra cima. E tu esquece que tu tem cabelo, né? É. E eu olho no espelho e eu vi que eu deixei ele parecer o curirim pra parecer aquele cara. do History Channel, que fica... Aliens. Ah, caraca, é verdade. Muito bom. E aí, tu tinha uma parada pra falar pra gente? O que que era? Ah, eu tenho uma história... Tem uma empresa aérea, não sei se pode falar o nome, já não existe mais. Aí vai por ti, vai por ti. É, não existe mais. É a antiga Vianca, que tinha aqui no Brasil. Não existe mais, é preocupante, né? Caiu tudo. É, e aí, teve uma cliente que foi voar com essa companhia e ela foi levar um cachorro pros Estados Unidos, né? E aí ela saiu daquele Brasil, chegou em Nova York e... Mas era o cachorro dela. O cachorro dela, é. Chegou lá, viajou com o cachorro. Ela sequestrou o cachorro. E aí, assim que eles desceram o avião, o cachorro tava morto. Ah! Que clima bom que tu deixou no show agora, hein? É. Tu tem uma coisa pra falar? Tenho. Caralho, chegou a família Adams aqui, meu. Caralho, é só uma coisa dele. Mas ele vai continuar com o final feliz. Vai, vai. E vai ressuscitar. Vai. E aí? Calma. Vai. Vai ficar super feliz. Sabe, ela é a farmacêutica, pô. Vai no surpreendente. Caralho. O final vai te surpreender. Aí ela... Vamos lá. E ele levanta assim, começa a dançar Michael Jackson. Aí o pessoal da companhia falou assim, ó. Para o voo, trava todo mundo aí do avião, não desce ninguém. Vai no... Para o voo. É, já tava lá no voo. O avião já tava danciando. O piloto assim, eu puxei o freio de mão, não sei o que vai acontecer. Ô, 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 ô. O cara ancorou o avião. É a hora que o cachorro, o avião é... Segura na nuvem, segura na nuvem aí. Segura na nuvem. Aquela tá cheia, aquela tá carregada. Pôs em cima aqui a chuva pra frente. Atenção, senhores passageiros. Existe algum veterinário a bordo? Porque o cachorro tava embaixo, né? Ele foi no baú. E aí... Porra, no baú é foda. Travaram o desembarque, né? E ficou no baú, lá ficou, né? É. Travaram o desembarque, aí eles foram até Manhattan. Chegaram lá, compraram o cachorro igual. Mentira. Compram o cachorro igual, volta no lugar, não vão nem perceber. Mentira, né? Impossível. Nossa, isso é coisa de novena, tudo da Globo. Eu falei que tinha um final feliz, homi. Caraca, é. E ela nem percebeu, voltou feliz. O cachorro igual, chamando o cachorro. Vem aqui, Totó. Totó. What? Meu nome não é Totó? I don't know you. Cachorro fala do inglês. I'm sorry. Vem cá, cachorro. I am dog. Ele late, late roof, né? Roof. É, late diferente mesmo. Late diferente, cachorro americano late diferente. E ele começou a cantar, I'm not your dog, no. E aí ela chegou, botaram o cachorro lá no lugar. Depois de duas horas e meia, desceu a esteira e ela foi pegar o cachorro e falou, esse cachorro não é meu. Claro. Óbvio. Aí eles falaram, como não? Como não? Desceu do avião e a gente ficou aqui. A gente pegou dessa volta aqui, ó. Vê se não tá igual. É. Tu não é igual, não, amor. Vê na nota fiscal. Ela ficou, esse cachorro não é meu, esse cachorro não é meu, não tem como esse cachorro ser meu. Aí perguntaram, por quê? Ela falou assim, porque o meu cachorro veio morto do Brasil. Uh! Muito bom. Eu falei que tinha um final feliz, João Vinho? Conseguiram ressuscitar o cachorro? Isso não é feliz, só é surpreendente. Agora imagina, agora imagina a mulher vendo ela chegar na esteira de bagagem e o cachorrinho... Meu, meu Deus, não é meu esse. É seu sim. Gente, tá todo mundo vendo esse cachorro aqui. Ou só sou eu. Caraca, mano. Aí ela falou assim, esse cachorro não é meu, porque eu trouxe morto, porque minha filha mora aqui nos Estados Unidos e eu trouxe pra enterrar, porque o cachorro é dela. Ah, então tá bom, peraí. Não? Que isso? Ah, desculpa, a gente vai corrigir o erro. Só que nessa, eles tinham jogado o cachorro fora no caminho de ir comprar um outro. Ah, o corpo? Não. Jogaram fora. Não dá pra terminar feliz, eu falei, eu falei, eu, mano. Conseguiu. Onde é que tá meu cachorro? Em algum lodegado, Texas, senhora. Soltamos lá de cima. Caraca. Em algum americano, vem um cachorro... Caiu. Aí ela processou a companhia e levou 12 milhões de dólares. 12 milhões? Que maravilhoso. Caraca, essa empresa... Por isso que quebrou a porra da Bianca. Essa empresa teve um dia de cão, viu? Caraca. 12 milhões. Mas ela ficou com o cachorro novo? Não. Devolveu o cachorro. Por 12 milhões, eu chegava. Au, au, au. Alguém que tinha um cachorro. Eu achei que ia terminar falando isso como uma adoção. É, adoção. Adocão. Adocão. Caralho, em algum lugar tem uma feirinha de cachorro com esse nome. Adocão, né? Com certeza. Adocão. Muito bom, muito bom. Uma salva de palmas aqui. Realmente uma boa história. Realmente. Passa o que eu falei pra ela aqui. Tudo bom? Oiê, tudo bem? Qual é o seu nome? Iriani. Oi? Iriani. 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 Iri é terra. Ani é... Iri é olho, pô. Iris. Iris. Exatamente. E mais Ani. Como era o teu nome mesmo? Itainã Iriani. Como era? Como era o teu nome? Como era mesmo? Tu ainda não trocou, não? Porque eu quero ficar conhecimento. A gente já deu a dica. Iriani. Iriani, o que você faz com a vida? Eu sou analista de SEO. Anaista de S? Yo. S e Yo. É, parece que é do rap, né? De S. Yo. Eu sou assistente do Amy Colt. Ah, é tu assistente dele? Yo. Passa pra lá então o microfone, não quero não falar o nome, tia. De quem? É do Murilo. Tu é assistente do Murilo? É uma piada. Ah, mas é... Pô, teu timing é horrível. Cara, a gente tá acreditando. A gente tá acreditando. Mentira. Como é que é? O que faz exatamente uma analista de SEO? Hum, vou tentar explicar bem rápido. Sabe a SERP do Google? A SERP e o Google? A página inicial do Google. Aham. Não tem um ranking. Aham. Eu preciso trabalhar pra que meu cliente apareça em primeiro de forma orgânica. Ah. Porra, vamos conversar depois? Vamos que as mafas fazem os anúncios péssimos, né? Eu também. Tu não viu os meus shows? Porra, eu tô precisando. Estão me esquecendo, né? Anúncios péssimos. Eu divulgo o meu show, eu pareço careca ainda pra pessoa. Pessoal, olha assim. Cadê? Quem é essa pessoa? Careca de terno. Quem é esse ser humano doido? Aí tá. Eu tenho certeza que todo mundo que tem empresa aqui é interessado nesse assunto, né? Qual é uma dica que tu consegue dar? Menos a aviã. A aviã. Qual dica que tu consegue dar pras pessoas? Pra elas conseguirem subir nas pesquisas do Google. Manda um e-mail pra mim, Iriane Soares. Vai, vamos divulgar, vamos divulgar. Arroba, quanto é o arroba? Arroba de trabalho? Não, tipo, eu não tenho uma empresa. Eu não trabalho com agência assim, sabe? Eu sou o CLT. Tu não faz freelancer? Então tá bom. Claro. Ninguém que trabalha em publicidade faz freelancer. Exatamente. A gente somos fiéis vestindo da camisa da empresa. Eu joguei aqui Iriane no Google, tu não foi a primeira. Então vai te fuder. Caraca, que isso, Osmar? Ah, ela não quer ser a primeira. É o mínimo que tem que ser. Ela não é uma empresa. É a primeira do resultado. Apareceu, ó, Iriane Martins, especialidade em linguagem corporal. Eu acho que não é tu. Você colocou o sobrenome, tem que ser um pouquinho mais específico. Mas Iriane, não, Iriane, ela tá revoltada contigo, viu? Tô vendo, tô vendo. Tô sentindo o tonzinho, assim, dela. Vai pesquisar minha vida, vai aparecer em primeiro. Caraca, tá fodido, que agora vai pesquisar o Osmar, vai aparecer um tubo pelado, assim. Do nada, Iriane. Iriane passou por aqui. Vai botar o nome do Osmar, vai aparecer o Osmar, aquele pau no cu, grana, não sei. Que ela é que botou, velho. Ah, que tem aqueles negócios que o Google faz, né, que tu foda. Vai ficar só pra deixar a informação? Não, que às vezes o Google, o Google, as pessoas juntam informações diferentes aí pra sacanear outras pessoas. Tipo, tu coloca assim. Um cara muito otário, aí aparece um famoso que querem sacanear, sabe? Durante muito tempo, quando tu pesquisava a imagem, o Google Imagens do Leandro Karnal, aparecia o vilão do Austin Powers. É mesmo? Aham. O anão que fica assim. Aparecia. Mini-me. Caraca. E ele devia ficar muito puto com essa porra, velho. Ele ia ficar revoltado. E não tem como tu chegar no Google. Como é que um adulto chega pra reclamar isso? É, verdade. Falando, ó, tô puto porque quando bota a minha foto aparece esse anão aqui. E eu não quero que apareça o Mini-me. Não tem nada a ver. Aí ele mostrava igualzinho os dois. Tem certeza que não é você? É. Faz assim, faz assim. Coloca o dedinho aqui. Bora ver se não é mesmo. O engraçado é que quando eu pesquiso, não aparece essa foto, o pessoal clica. Eu acho que você que tá errado. É, pra gente tá dando clique, senhor. Eu acho que a amizade foi feita e o emprego foi perdido. Salva de palmas, senhoras e senhores. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tem três vídeos por semana. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti